e agora agora no Bom Dia Ivinhema Plantão cento e noventa e três diretamente do Corpo de Bombeiros de Ivinhema as ocorrências das últimas vinte e quatro horas e sempre uma dica de interesse da comunidade Plantão cento e noventa e três aqui na cento e quatro. Bom dia aos ouvintes dos meios de comunicações e das mídias sociais. Eu sou o Tenente Gilberto e vou passar as ocorrências do plantão das últimas vinte e quatro horas. Tivemos um plantão extremamente tranquilo. Ontem por volta das doze horas e quinze minutos fomos solicitados para deslocar até a rua Martins Levi onde havia um senhor caído. Ele apresentava a PA baixa e a saturação baixa. Ele foi socorrido ao hospital municipal e recebeu cuidados médicos. Depois por volta das dezoito horas e trinta minutos a guarnição deslocou até a praça central praça de eventos onde fez o tradicional PB. Depois por volta das dezenove horas e trinta minutos fomos solicitados para ir até o bairro Trignan onde fizemos o transporte ou remoção de uma senhora que estava acamada e apresentava um quadro de hipotermia seguido de vômito. Ela foi socorrida ao hospital municipal também para cuidados médicos. No dia de ontem também foram realizadas seis historias técnicas operacionais e três notificações no comércio local. Dois militares de Viena deslocaram até o município de Novo Horizonte do Sul onde durante todo o dia de ontem realizaram palestra de primeiros socorros e a formação de brigada na escola municipal Eduardo Pereira Camargo. Nessa semana por volta do dia dois é comemorado o dia nacional do bombeiro. Então essa semana está sendo desenvolvido a semana nacional contra incêndio e pane. Então todos os dias está havendo algum evento no quartel ou na região com a finalidade de estreitar os laços entre a comunidade e o corpo de bombeiros. Aproveitando o espaço nós gostaríamos de convidar as pessoas que queiram, que gostem e queiram assistir na quarta-feira por volta de 18 horas ali na praça de eventos, nós vamos realizar um simulado. Nós vamos naqueles banheiros ali da praça, nós vamos simular uma pessoa machucada lá em cima naquele banheiro, vamos fazer uma retirada de vítima de plano elevado com a técnica de escada estalhada. Então toda a comunidade, né, está convidada, a gente vai aproveitar o público que tem ali que dançam ali em 18 e 30 e um pouco antes a gente, em torno de 18 horas aí, nós pretendemos iniciar esse simulado. Coisa rápida, coisa de 15 e 20 minutos. Então quem tiver interesse, gostar de de assistir, está convidado para ir até a praça central e acompanhar lá o simulado do bombeiro. Hoje continuam as atividades, né, hoje nós vamos ter na parte da manhã o culto ecumênico aqui na unidade e no período da tarde nós vamos ter a visita dos alunos da PAI, né. E então todo dia essa semana vai ter alguma atividade alusiva aí à semana do bombeiro. Tranquilo? Que todos tenham um bom dia.